Você chegou tão longe então Não desanima, respira bem fundo E olha pra cima, porque lá do alto é que vem teu socorro Não se desespere, Deus está no controle Mesmo que pareça estar tudo errado Às vezes não ter o controle de tudo Te faz depender de Deus completamente Essa prova não te mata Esse vale não é o fim Você já venceu desertos mais difíceis Então não vai parar aqui Você não vai parar aqui Aguenta Tem socorro de Deus chegando pra sua vida Aguenta Em meio à escuridão Todo Deus está te moldando Tudo vai se encaixando Então aguenta Você não morrer Você não morre agora Essa prova não é o fim Você não morrer Você já venceu desertos mais difíceis Então não vai parar aqui Você não morrer Você já venceu desertos mais difíceis Você já venceu desertos mais difíceis Você já venceu desertos mais difíceis Aguenta Aguenta Porque não é o final É só o início da história Aguenta Deus está te preparando Para um tempo de glória Nesse deserto Deus está te moldando Tudo vai se encaixando Então aguenta Tem socorro de Deus chegando pra sua vida Aguenta Em meio à escuridão Ele é a saída Você não está escondido Você não foi esquecido Deus está enviando O reforço do céu Aguenta É só o início da história Aguenta Deus está te preparando Para um tempo de glória Nesse deserto Deus está te moldando Tudo vai se encaixando Então aguenta Você não morre Agora Aguenta 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 Você não foi exatamente Obrigado Eu sou eu Legenda Adriana Zanotto